Bora malhar pessoal, bora levantar ferro, tem muita gente que prefere levar ferro do que levantar né pessoal, então bora malhar Ninguém viu todas as vezes que você levantou de manhã pra ir em busca dos seus sonhos, debaixo de chuva, as vezes debaixo de sol Ninguém viu você chorando pelas madrugadas porque tudo que você queria era que alguém te incentivasse a continuar Mas o que você encontrou foram pessoas pra te desmotivar Agora que você está vencendo na vida, está conquistando, está dizendo que é sorte Mas não é sorte não, é muita fé em Deus, é muito foco, é muita determinação E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.